E pra surpresa de zero pessoas, Atlético vai enfrentar o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil de 2022 Confronto que aconteceu em 2021, confronto que aconteceu em 2020, confronto que aconteceu em 2019 Quarto ano seguido, isso não pode ser normal, não tô falando que a competição tá manipulando Mas acho que tem alguma coisa reservada dentro desse confronto Confronto mais relevante dessas quartas de final, levando em consideração o nível das equipes Sempre tem um desnivelzinho, Corinthians Atlético Uniense, São Paulo América, Flui Fortaleza Mas Atlético Flamengo eu considero um 50-50 bem equilibrado Já estive mais preocupado, já olhei pra esse jogo e pensei assim Cara, vamos pegar um dos times mais fortes do Brasil Mas a gente também tem que reconhecer a força da nossa equipe, vendo a reação dos flamenguistas A gente entende que o clube Atlético Paranense é muito respeitado Ele pode não ser valorizado como a gente acha que ele deveria ser Mas que quando os caras tem que enfrentar a gente, eles olham de maneira bem desconfiada E eu acho que o Atlético pode começar a ganhar esse duelo Levando em consideração algo que o Flamengo fez e fez muito bem nessa edição da Copa do Brasil Pra mim, até agora, o confronto mais relevante pelo nível das equipes Por toda a história que você tinha envolvendo esse jogo Era o Flamengo e o Atlético Mineiro Sabe? Duas das equipes que mais investiram recentemente na formação dos seus times Flamengo perdeu o primeiro jogo no Mineirão Consegue fazer um golzinho ali na reta final O que bota muito o Flamengo no jogo O negócio é o 2x0, outra coisa é o 2x1 Você se aproxima muito mais de um equilíbrio ali pro segundo jogo E depois de algumas declarações polêmicas Você teve o Gabigol convocando a torcida a fazer um inferno no Maracana E eles fizeram a festa deles lá Que no final das contas foi bem legal Mas acho que pode ser um exemplo pra gente usar o feitiço contra o feiticeiro E a gente sempre fala pra vocês O futebol, ele tem algumas gavetinhas ali A gavetinha da parte tática, a gavetinha da parte técnica A gavetinha da parte física E a gavetinha da parte mental A arena da baixada, pro Flamengo Vem sendo um calo no sapato há muito tempo Jogar na arena da baixada não é confortável pra ninguém Mas pro Flamengo especificamente Eu acho que acaba sendo mais difícil O torcedor do Atlético, ele não gosta de receber o Flamengo ali O Flamengo não gosta de jogar ali A gente viu no último confronto no Campeonato Brasileiro Onde a gente vence o Flamengo Num momento bem complicado da temporada Os relatos nas redes sociais Como o ambiente, o clima hostil A pressão da torcida Tudo isso soma muito a favor do Atlético Em relação ao elenco do Flamengo O elenco do Flamengo é cascudo O elenco do Flamengo Vários tem experiência europeia Vários tem experiência em conquistar mata-mata Eu acho que vai impactar pouco Mas se o torcedor do Atlético For pra esse jogo contra o Flamengo Acreditando que ele não vai pra mais um jogo de Copa do Brasil Mas acreditando que ele vai ser peça fundamental Pra classificação Ainda mais porque a gente decide na baixada Nossa chance, ela começa a subir Porque assim Jogador por jogador O Flamengo pode até ter uma vantagem A gente pode ter um plano muito bom Que equilibra Fisicamente acho que os dois times também estão ali Numa média muito parecida Mas se mentalmente Nossos jogadores entrarem de maneira diferente Aí, meu irmão Aí vai ser difícil Sabe? Eles tem que acreditar que o gramado da arena da baixada É o pior gramado do mundo pra jogar Pode não ser, velho Pode não ser Mas que a imprensa repercuta isso Em todos os momentos possíveis O gramado da arena da baixada É uma merda Deixa eles acreditarem nisso Que ninguém consegue jogar lá Deixa eles acreditarem nisso Porque quando eles chegarem lá Eles vão sentir essa diferença A torcida do Atlético é mais hostil do mundo E precisa ser Óbvio que hostilidade Não pode ser confundido com violência Mas desde a recepção do ônibus Que Curitiba inteiro tem que pegar fogo naquela recepção de ruas de fogo A gente tem que fazer aquilo ali E a arena da baixada tem que ter o maior público possível O maior público possível Sabe? Não adianta acreditar que o jogo na arena da baixada Ele não vai ser fundamental pra classificação Porque vai Porque vai Eu acho que o Atlético precisa pensar no jogo em 180 minutos Os primeiros 90 minutos Se manter vivo Algo que o Atlético, inclusive, faz muito bem Os outros 90 minutos Cara, é É transformar a vida do Flamengo Assim O Flamengo tem que se sentir no caldeirão do diabo O Urubu tem que se sentir no caldeirão do diabo Isso é responsabilidade Mais da torcida Do que de qualquer jogador O jogador tem que se sentir nesse contexto favorável O jogador tem que se sentir que Porra, tem mais um jogador ali dentro de campo Vestindo a camisa do Atlético Não é jogo pra ser passivo Não é jogo pra aceitar qualquer tipo de condição Que o Atlético não queira A gente sempre fala de jogo propositivo, jogo reativo Quem propõe o jogo na baixada é o Atlético Quem propõe o jogo na baixada contra o Flamengo É o Atlético mais ainda Sabe? E assim, a gente não tem garantia nenhuma de classificação O jogo vai ser jogado dentro de campo A gente vai tentar dar o nosso melhor A gente tem um bom time Acho que a gente tem que apagar aquele histórico Da temporada passada Aquele 3x0 aconteceu E foi Acho que a gente não tem que se apegar a isso O retrospecto, obviamente De 2019, de 2021 Eles vão ser lembrados Mas eu acho que Dentro do vestiário O Atlético precisa se apegar A suas referências Referências que tem um histórico positivo em Copa Seu Luiz Felipe Scolari Tem que causar Todo poder de mobilização Que ele tem na cabeça daqueles jogadores A preeleção do Filipão Precisa ser a preeleção mais foda Que ele fez em muito tempo E ele precisa deixar todo mundo Querendo entrar em campo E jogar a melhor partida da vida Sabe? E assim Tem um Thiago Heleno Vai ser muito importante Que ele é um resquício desse Atlético Que conseguiu eliminar o Flamengo Dois vezes Ele é a imagem do Atlético Cascudo Ele é a imagem do Atlético Que é muito forte mentalmente Ele é a imagem do Atlético Que pode ser até inferior tecnicamente Mas nenhum jogo vai ser vendido barato E é isso que eu espero O Atlético pode perder O Atlético pode ser eliminado Porque o Flamengo é extremamente qualificado Mas a gente não pode vender barato esse jogo E quando eu falo a gente Eu tô incluindo obviamente os jogadores Eu tô incluindo o Filipão Eu tô incluindo o Thiago Heleno Eu tô incluindo o Fernandinho Sabe? O Fernandinho vai ser uma peça fundamental É um cara que traz uma mentalidade vencedora muito forte E é um jogo pra gente se bancar também E é um Atlético que teve muito investimento É um jogo pra se bancar Acho que até agora o Atlético não teve esse jogo Confronto contra o Estudiantes Confronto contra o Flamengo Que o Atlético é forte pra caralho Que esse elenco é bom pra caralho Sabe? Chegou o momento da temporada Que a gente queria jogar Ah, Recopa é legal Ah, porra Final de Paranaense seria ótimo Ah, começo do Campeonato Brasileiro Fase de Grupo de Libertadores Isso aí tudo seria foda Mas a gente joga começo da temporada A gente joga o meio da temporada Pra viver confrontos como esse Confrontos fodas Confrontos extremamente difíceis Mas confrontos extremamente gostosos de se jogar Confrontos extremamente gostosos de se enfrentar Então assim É... O Maracanã vai tá cheio O Maracanã vai tá mordido O Atlético é uma pedra no sapato do Flamengo Isso aí é inegável E a gente vai ter que saber Tirar potência desse jogo dos caras A gente vai ter que saber Esfriar ao máximo o jogo dos caras Eu vou pegar um exemplo Palmeiras e Atlético Mineiro Na Libertadores do ano passado Não teve jogo no primeiro jogo Vamos levar o jogo pro segundo jogo Sabe? Que ali você entrega mais pra... Tudo pode acontecer E no tudo pode acontecer O Atlético se beneficia Porque tudo pode acontecer Mas é na nossa casa É na Arena da Baixada É a casa que o torcedor do Atlético conhece Cada centímetro É o campo que o jogador do Atlético conhece cada centímetro E quem quiser falar Fale Não é o momento de se falar É o momento de se fechar entre a gente E quando eu digo a gente É torcida Jogador Comissão técnica Diretoria Se fechar Ali de verdade E buscar Fazer ao máximo Pra se classificar contra o Flamengo Porque se classificar contra o Flamengo Assim Respeitando pra caralho O time do Flamengo Que é uma instituição muito grande Que é uma instituição muito forte Mas o Atlético ele também é E passando do Flamengo É um recado que a gente vai dar Assim como foi em 2019 Quando a gente passou do Flamengo A gente quer ser campeão É uma temporada que muitos ali chegaram É uma temporada de reformulação É uma temporada que tem vários poréns Mas se passando do Flamengo A gente não pode enfrentar qualquer time Eu tô maluco Eu tô maluco Porque é um Flamengo Que se Reencontra na temporada Se reergue na temporada Tem ali na imagem do Durival Júnior Um cara fundamental Pra esse momento Sabe? Mas o Filipão também reergue o Atlético O Filipão também potencializa Cada jogadorzinho ali do Atlético Então assim É... Como eu falei Já estive mais desconfiado Pra esse jogo Agora eu tô empolgado O que eu posso pedir pro Atlético É... Pra cima Atlético Pra cima Atlético E que a torcida Faça o que tá muito acostumada a fazer Aquela festa Maravilhosa de sempre Maravilhosa de sempre